Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje, sexta-feira, dia 20 de julho, dia de dar aquela varrida nas notícias da última semana, responder perguntas de vocês, continuem mandando perguntas, indicar alguma coisa aí pra vocês escutarem. Enfim, vamos começar logo. Luiz, boa tarde. O Liam, no outro dia, a gente fez uma matéria aqui, que ele detonou o Freddie Mercury. E agora o baixista do Blur, o Alex James, esculachou o Robert Plant e o Mick Jagger. Essa turma gosta de um Grand Force Man, não é mesmo? Que patético você lendo isso, cara. Amadureci, Luiz, não grito mais. Amadureci em nome do público. Pois é, o Alex James, ele é o baixista do Blur, né? E acho que tá na moda, né? Porque deve ter duas semanas, eu falei sobre o Liam Gallagher aqui falando, duas a três ou quatro, sei lá, falando mal do Freddie Mercury, os fãs do Freddie Mercury ficaram revoltados, tudo. E agora o Alex James, do Blur, meio que deu uma detonada no Led Zeppelin, nas Rolling Stones, em especial o Robert Plant e o Mick Jagger. É curioso, pra ver os três maiores frontmans da história são o Freddie Mercury, o Robert Plant e o Mick Jagger. E ele falou ao Mirror, ele disse o seguinte, existem boatos de que o Led Zeppelin vai voltar e ninguém realmente está interessado em escutar nenhum disco novo do Led Zeppelin. Eles querem mesmo escutar Story to Heaven. Quantos anos eles tinham quando gravaram Story to Heaven? 20 ou alguma coisa. E quantos anos eles têm agora? They are fucking 70. 70, né? Então ele falou que realmente está meio cansado dessa coisa, dessa galera mais velha gravando, essa coisa de volta, não sei o quê. Ah, vamos gravar um disco novo, porque na verdade as pessoas só querem escutar as coisas antigos. Eu acho que ele, de alguma forma, tem razão, porque se o Led Zeppelin amanhã voltar, vai sair um disco novo do Led Zeppelin, eu não sei se... Eu acho que quem acompanha o canal teria muito interesse em escutar um disco novo do Led Zeppelin. Mas o público, em geral, eu acho que vai estar mais interessado em ir ao show lá no Maracanã e filmar Story to Heaven e postar no Instagram, né? Pelo menos é o que eu penso. Mas ele vai ter 70 anos um dia também, né? O Alex James. Vai chegar a hora dele também. Ah, vai, né? Mas aí ele falou o seguinte... Deixa eu ver aqui... Isso é muito importante. Gente, eu acho muito bom que você tenha alguma coisa pra falar, né, de novo, né? Você tem que fazer isso, porque caso contrário vai ser esquisito. Você vai se tornar uma caricatura grotesca de si mesmo, como o Mick Jagger é atualmente, né? Ele falou isso. E ele falou, você não pode ser o Jumping Jack quando você tem 78 anos de idade. E, cara, sei lá, eu não... Eu já fiz até vídeo com o Biofá, né? As bandas que deveriam se aposentar. O Biofá, ele tem uma opinião diferente da minha. Ele acha que seria melhor várias bandas se aposentarem e deixar lá o legado bonitinho e tudo. Eu, assim, eu acho que várias bandas entraram pra história. Por exemplo, o Led Zeppelin, né? Tem aquela discografia curtinha, perfeitinha, não sei o quê. Maravilhosa. O Rolling Stone, se você for escutar alguma coisa, mas... Que eles têm uma discografia, sei lá, acho que quatro vezes maior que a do Led Zeppelin ou mais. Você vai ver que tem muito disco lá que, hum, de repente não precisava ter, né? Mas, de certa forma, acho que eu sou a favor, se o cara tá aí com a banda e tá afim de fazer, que fácil. Eu acho que também o Mick Jagger não vai deixar de cantar Jumping Jack Flash com 70 e tantos anos. Ele não tem 78 ainda. Porque, ah, é ridículo, é uma caricatura grotesca. Não é nada, o cara é o Mick Jagger, pô. Só isso, né? Defino bem, parabéns. Deixa eu ter o seu jeito, ó. O meu rap aqui foi muito... Luiz, e a tão falada turnê do Smashing Punk estreou? Como é que foi? Não sei, eu não fui. Pula a sua pergunta. E a copa, hein, diretor? E a copa do mundo! Vem cá. E a chimela, hein? E a chimela? Esse é o último vídeo... Eu tenho a notícia meio ruim pra dar. Esse é o último vídeo de notícia. Nos próximos quatro anos, a gente só vai voltar quando tiver a Copa do Mundo. Graças a Deus! Ou seja, quem reclama muito aí do diretor, não... Porra, não lembramos. Pode comemorar. Porque na semana que estrear a Copa do Catar, a gente vai voltar com vídeo de notícias. Na quinta-feira, a gente vai voltar com vídeo de notícias. E no canal, o canal vai parar também. Não, canal não. Só o vídeo de notícias é que vai parar. Mas a turnê do Smashing Pumpkins estreou, é, diretor? Foi na quinta-feira passada. Não deu pra falar no vídeo da sexta passada, porque a gente grava quinta à noite, pelo fuso horário. O show começou, já era madrugada aqui no Brasil, né? E, cara, eu gostei, assim, do que eu vi. Eu vi alguns vídeos. Foram 31 músicas no setlist. Existe três horas, três horas e dez minutos de show. Billy Corgan tá com vontade. Muita música do primeiro disco, do Siamis Dream, do Melancholy. Porra, ele começa o show com uma das minhas prediletas, que é Disarm, que é uma música do Siamis Dream. I Talk A Rocket. Tem cover do David Bowie, Space Oddity, que o Billy Corgan já tava fazendo em alguns shows do Smashing Pumpkins. E eu falei do Led Zeppelin tem pouco tempo. A peça eu achei mais surpreendente. Tem um cover de Stary to Heaven. Você acha aí no YouTube fácil. E, pô, tem muita música aqui que eu gosto. Do Zero, 33, Tushila, Tonight Tonight, 1979, Avador, Try, Try, Try. Tem The Beginning is the End is the Beginning, que é a música do Batman, né? Enfim, Today... Do Batman. É, algum filme do Batman. Achei que ele já se compôs, porque que é isso? Malheu pro Siamis. E eles ainda terminam o show com Baby Mine. Você conhece essa música, diretor? Baby Mine, Baby Mine. Baby Mine é a música do filme Dumbo, da Disney. Nunca vi as três, sim. Então, eles terminam com essa música. É a Shine and Oh So Bright Tour, com Billy Corgan, o James Irra e o Jimmy Chamberlain, né? Da formação original. E foi engraçado que teve um sujeito... O Billy Corgan tá respondendo muita pergunta no Instagram. Aquela pergunta que agora você faz pras pessoas, né? E toda hora o Billy Corgan tá respondendo. E teve um cara que falou, quando é que você vai cantar a música tal? Pô, que eu não me lembro o nome da música. É uma música do primeiro disco que é a Darcy que canta. A Darcy é a baixista que... Teve a confusão toda antes da turnê, né? Ele respondeu, estátuas não cantam. Meio que chamando a Darcy de estátua. Daydream, eu acho que é o nome da música. Então, a turnê estreou em Glendale, no Arizona. Eles vão ficar pelos Estados Unidos até setembro. E vamos ver. Eu tenho esperança que esse show venha pro Brasil, porque o Billy Corgan sempre faz muito show. Você vai, diretor? Pô, com certeza não. Será que as pessoas vão cantar que nem o do Skunk? Vão filmar. Ah, cantaram muito, Luiz. Insuportável, né? Uma partida de futebol, eu sei, deixa o cara cantar. Imagina, você vai no show do Skunk, as pessoas estão cantando as músicas. Não, isso não existe. E Skunk? Isso não existe. Luiz, você gosta de Silverchair? Mais ou menos, cara. É bom, Silvio? É considerado bom? Cara, o Silverchair é uma banda que eles tocaram no Rock in Rio de 2001, na mesma noite do Red Hot Chili Peppers, que foi a última. E na época eu não tinha o mínimo interesse, era uma garotada, acho que na época tinham 17, 18 anos, novinhos, tudo. Cara, assim, não faz muito o meu estilo, não, mas eu também confesso, é uma banda que eu pouco escutei. Por que você está perguntando? Porque a próxima pergunta é em relação a isso. Rod Stewart anunciou um novo disco. Rod Stewart, pois é, a capa está aqui, ele se chama Blood Red Roses, já saiu o primeiro single, que é Didn't I, e sai no dia 28 de setembro, o disco. E aí saiu lá o release, ah, é um disco de músicas pop rock, com um toque de música country, não sei o quê. O último disco dele foi o Another Country, de 2015, que eu não gostei muito. Eu gosto do anterior, eu não sei se é Time o nome do disco, hoje eu estou mal de nome. Foi o disco que ele lançou junto com a autobiografia dele. Aliás, cá pra nós, eu adoro Rod Stewart, porra, o cara é muito, tem cara de ser muito gente boa, aquela música de Tonight the Night, a gravação original é das coisas mais lindas que tem. Mas, cara, ultimamente você pega os últimos discos dele, né? Ele deu uma caricatura dele próprio. Eu acho que a melhor coisa que o Rod Stewart fez nos últimos 20 anos, falta a autobiografia dele, que ele escreveu, que realmente é bom demais. Mas o último disco do Rod Stewart, que eu falei, cara, isso é do caralho, foi o Unplugged, né? Que nem é um disco de inéditas, é um disco com música, muitas antigas, e são 13 músicas no disco novo, e também vai ter edição especial com 16. Eu não entendo mais essa coisa. Agora, todo disco tem edição normal de 13, edição especial de 16. Cara, sei lá, é um disco. Se você acha que o disco só tem que ter as 13, põe lá, ou então põe 14. Mas sei lá, tem essa edição que é a Dilú, com três músicas a mais, eu não vejo sentido nisso. Não entendo. E aí ele falou, eu sempre quando gravo álbuns, eu tenho a sensação que eu estou fazendo para alguns amigos, não sei o quê. E ele falou que é isso que ele sente, que ele faz tudo com muita sinceridade e honestidade. Então, essa sinceridade e essa honestidade que ele tem na vida dele, ele coloca nas composições. Então, mente para a gente que está muito ruim no último momento, o Hot Store. Olha só, tem também um mega lançamento do Dave Bowie. Dave Bowie. Porra, que maneiro. Você já botou a foto? Tem que ocupar a tela toda a foto desse lançamento. Já botou? Eu ocupei a tela toda. É mesmo? Agora eu posso voltar a falar? Não, essa tela vai dar um tempinho. Pode falar. Bom, o Dave Bowie já tem três caixas. Porra, eu tenho as três. É sensacional. Quais são os nomes aqui? Eu até anotei. É o Five Years, que vai de 69 a 73. O Who Can I Be Now, que vai de 74 a 76. E a que eu mais gosto, The New Career in a New Town, que vai de 77 a 82, que é a fase Berlim, né? E agora ele vai lançar o Love in the Alien, que é anos 80. A caixa vai ter os três discos dos anos 80. Let's Dance, Tonight e Never Let Me Down. E o que é legal é que o Never Let Me Down tem a versão original e vai ter um outro Never Let Me Down, que é meio com... Eles meio que regravaram o disco novamente, com outros músicos, não sei o quê. E era um trabalho que o Bowie já estava querendo fazer isso, só que não deu tempo dele fazer. Ele morreu, tudo. Mas era uma coisa que... Era uma ideia dele, meio... Não sei se ele tinha algum problema com a sonoridade do disco. Ele queria refazer. Então, essa caixa vai ter esse disco. E, além do mais, essa caixa tem muita coisa. Vai ter... São 11 CDs ou 15 LPs. Sai no dia 12 de outubro. Além desses discos que eu falei, vai ter o LP duplo, LP e CD duplo, Serious Moonlight, Live 1983, que é a turnê do Let's Dance. E vai ter o Glass Spider Live Montreal 87. Esse daí é um LP triplo. E esse Serious Moonlight, existe um DVD, só que nunca saiu em CD ou LP. E o Glass Spider, quando saiu a caixa de DVD dessa turnê, saiu junto um CD duplo, na versão importada. Só o CD duplo. Então, é esse CD duplo que agora vai virar o LP triplo. E, além disso, ainda tem um LP duplo de remixes, que era um disco que ele estava querendo lançar na época, remix dessas músicas dos anos 80, mas acabou engavetado, então vai sair agora. E também mais um disco triplo de... raridades, assim. Por exemplo, raridades ou então músicas dele que saíram em outros discos. Por exemplo, as músicas da trilha do Absolute Beginners, do When the Wind Blows, e também do Labirinto, o filme do David Bowie, o Labirinto. Vou até botar o Labirinto no final desse vídeo, diretor. Vai. Você coloca, tá? Não. Você coloca, é teu DVD de casa. Então vai ser essa caixa, tô animado, pô, eu tenho as outras. Todo mês de outubro sai uma caixa mega do David Bowie, eu sempre deixo uma grana separada, porque a caixa dele, é... eu não deixo comprar. E continuando no David Bowie, ele vai ganhar mais um documentário sobre o início da sua carreira, se chama Life Before Ziggy, Remembering David Bowie's Early Years. Isso porque já existe um documentário dele chamado Five Years, de 2013, que é o início da carreira dele, e tem o mais recente, que é muito legal, que é The Last Five Years, que são os últimos cinco anos dele, a gravação do The Next Day e do Black Star. Então vai sair esse, que é o David Bowie, antes de tudo, né? E só vai sair em 2019 esse filme, mas vai sair. Ô Luiz, tem lançamento hoje pra mostrar? Tem. Tá onde? Tá lá? Tá. Mota pra gente. Bom, essa semana eu vou destacar Avorrai, 40 Anos, Remake, Pop Rock. O Avorrai tá fazendo 40 anos, esse ano de 2018, são em 78. É o disco clássico do Zé Ramalho, então aqui, o Zé Ramalho foi o diretor artístico desse disco, lançado pela Avorrai Music, em parceria com a Descobertas, e o que que eles fizeram? Regravaram, diversos artistas da nova geração regravaram o disco. Por exemplo, Eminência Parda regravou aqui Avorrai, Paul Rock, Vila do Sossego, Via Rock, Chão de Giz, Robertinho de Recife, esse já é mais da Velha Guarda, ele regravou aqui Bicho de Sete Cabeças, e esse disco tá sendo lançado hoje, tá chegando hoje no Spotify, aí nos streamings todos, não sei o que, e achei muito bacana, escutei agora, fica aqui a dica, sugestão desse fim de semana, Avorrai, 40 anos, remake, Pop Rock. Luiz, pergunta da semana, o Theo Silveira... Aumentou a voz agora? Voltei, tem tempo já. Theo Silveira, ex-Big Brother, ele perguntou... Por quê? Tem cara de nome de ex-Big Brother, alto fortão. Vai desprocessar, hein? Theo Silveira. Luiz, você vai ao show no Roger Waters, aqui no Brasil? Cara, eu respondi essa pergunta porque tá todo mundo, tô recebendo um bando de mensagem privada, você vai, você vai, você não vai. Cara, eu não devo ir, realmente. Esses ingressos aqui no Brasil tá tão muito caros, você é maltratado pra caramba, o banheiro fica a três quilômetros de distância, mas eu já assisti esse show ano passado, e vou em setembro ainda, porque eu tava vendo o Roger Waters, ele vai ficar quase que o mês inteiro no Brasil, ele vai dar show em um bando de lugar. Então, antes da turnê, eu não sei se em setembro, iníciozinho de setembro, eu vou fazer um papo reto só sobre o show do Roger Waters. A única coisa que eu tô numa dúvida danada, às vezes alguém é muito fã do Roger Waters e tem até essa informação. Se alguém tiver e quiser comentar aqui embaixo, eu ficarei muito grato. porque o show que eu vi lá nos Estados Unidos, em Nova York, a turnê norte-americana era em ginásios. Então, o palco era aquele estilo U2, né, que tem o palco e o telão que cobria o ginásio todo. Só que os shows aqui no Brasil vão ser em estádios e isso deve ser caríssimo você trazer essa estrutura de telão. Então, eu não sei se essa estrutura vai estar nos shows do Brasil, porque eu vi que alguns shows... É em estádios da outra vez? Ah, mas é diferente, cara. Outra vez era o palco imenso do The Wall. Esse é um palco imenso e mais aquele telão cobrindo o ginásio todo. É mais grandioso ainda. Ih, rapaz. Então, é tipo aquele do U2, que você sabe qual é. Então, das duas... Duas últimas não, da Innocence e da Experience, né, do U2. Então, eu não tenho essa informação, porque eu vi que em alguns shows em estádios na Europa ele usou esse telão. Mas, por exemplo, o show no Hyde Park que ele fez há duas semanas, ele não usou. O show no Hyde Park foi só o palco principal, entendeu? Então, eu não sei, mas de qualquer forma o papo reto eu vou falar dessa questão de telão, tudo. Aí tem gente que falou, ah, porque eu tô com dinheiro aqui, mas o dinheiro tá contado, você acha que vale a pena? Ah, cara, sei lá, né? A única coisa que eu acho que eu tenho que levar em conta é que eu não sei se a gente vai ter outra oportunidade de ver o Roger Waters na vida. Então, se você é fã, você quer muito, pode ser uma oportunidade. É uma experiência pra vida toda, Luiz, esse dinheiro vai acabar indo embora uma coisa que não vai... Pois é, até o diretor, até o diretor gostou do show do Roger Waters? Eu só vou esse show do Roger Waters se o diretor for comigo, senão não vou. Eu só vou se a batalha ganhar. Batalha agora, a gente deve ao show ou não? Olha aí, hein? Se for, o público vai pagar o ingresso. Olha só. E cancela a batalha. Olha só, tem agora um grande jogador de futebol italiano que perguntou pra gente. Pergunta o Led Zeppelin. O Paolo Di Carlo perguntou. De que time? Fiorentina? Milan. Milan? Caramba, Milan. Paolo Di Carlo perguntou. Pô, deixa eu só fazer um parênteses. Eu gosto muito daquela revista... 442. E teve uma época que eu assinei no iPad, mas eu parei porque eu não tinha tempo de ler. E agora eu voltei, né? Depois da cópia você fica todo empolgado, tudo. Quer acordar cedo pra ver jogo, sei lá, Getafe, Sevilla. Então, eu fui pegar algumas edições antigas que estavam armazenadas no meu iPad e tinha uma edição que a capa é o Gullit, o Heikert e o Van Basten. Aquele Milan dos anos 80. E, cara, que matéria primorosa pra você escutar. E o que eu quero comentar é que tem um lance que o Van Basten ele era muito antissocial. Mas ele era antissocial não por ele ser escrota, assim, é porque ele era tímido. Então, o time saía lá pra balada e ele gostava de ficar em casa fazendo sabe o quê? com a mulher escutando George Michael. Isso fez subir ainda mais o meu conceito o Van Basten que pra mim já é um dos jogadores que eu mais adoro. Aquele golaço, né? Quem fez? Você falou que não conhecia o jogo, a final da Eurocopa de 88 contra a União Soviética. Luiz, pergunta do Paulo... Paulo de Carlo. Qual é a música que na tua opinião define a banda? Não vale Story to Heaven. Hoje a gente tá falando muito Story to Heaven aqui, né? Cara, eu acho que não tem como ser outra até muito mais que Story to Heaven que é Rock and Roll. Ah, que música. Porque o Rock and Roll o que eu acho genial dessa música é que a música se chama Rock and Roll e ela funciona como uma metalinguagem porque você quer saber o que é assim, você veio de Marte ontem, por exemplo, qualquer pessoa e fala cara, eu não sei o que que é esse tal de Rock and Roll. Coloca Rock and Roll do Led Zeppelin porque é uma metalinguagem, entendeu? Aquela música é o Rock and Roll. Então acho que essa é a música que... Não poderia ter definido melhor, Luiz. É. Encerrou ou tem nota? Tem. Ih, rapaz. Hoje não tem carteira não, diretor. É, graças a Deus, não tem nota mais. Bom, vamos rapidinho aqui. Novo álbum da cantora Xadê está a caminho. Ainda não tem data certa, é o sétimo disco dela. quem deu a informação foi Stuart Matthewman, que trabalha com ela desde a sua estreia em 1984 e ele disse que a Xadê já tem uma quantidade boa de músicas para começar a gravar esse disco novo. O último disco dela, o Soldier of Love, foi de 2010. Cara, impressionante. me lembro que foi ontem eu comprando esse disco. E a Xadê tem uma média de oito e oito anos entre lançar os últimos discos dela. Então, como a gente está em 2010, 2010 foi o último, 2018, cara, assim, eu gosto dela, mas eu não acho ela a última bolacha do pacote como muita gente acha. Qual a gente é dela que eu conheço? Paradise, é conhecida. era a trilha da novela Vale Tudo, até com a Solange Duprat e o Cássio Gabos Mendes, me esqueci o nome dele, né? Não vou cantar não, é muito difícil, é muito difícil. É difícil, é a casada com o difícil, né? Então é isso, é Cat Power anunciou o disco novo com participação da Lana Del Rey. O título do disco é Wanderer e é o primeiro disco dela desde o Sam de 2012, seis anos sem lançar nada e décimo disco de estúdio. Sai no dia 5 de outubro e a faixa que ela gravou com a Lana Del Rey se chama Woman. E Bruce Springsteen, diretor, hoje vamos fazer duas notas do Bruce Springsteen. Vou valer três. Show do Bruce Springsteen na Broadway vai virar especial da Netflix. Bom, ninguém conseguiu ingresso para esse show, quase ninguém, né? Geral reclamando, estou falando que está muito. É só se você conseguir, se você quiser ver o Bruce Springsteen se você quiser ver o Bruce Springsteen na Broadway amanhã na última fileira você vai comprar no Mercado Livre por pelo menos 1.200 dólares o ingresso, né? Que isso, cara. Então, bom, o meu eu consegui encontrar no site. Vamos vender isso aí para o Rafael. Vamos para o Roger Waters. E o último dia da temporada vai ser dia 15 de dezembro e temporada de 236 shows no Walter Care Theater que tem 948 assentos, é um show intimista, tudo. E essa semana, acho que foi terça e quarta, a Netflix gravou dois shows que não foram abertos ao público, foram shows só para convidados e através dessas duas gravações que eles fizeram, eles vão editar para lançar no dia 15 de dezembro que é exatamente o dia do último show do Bruce Springsteen, né? Talvez eu tenha que descobrir o que é a Netflix nesse dia que eu não sei nem do que se trata. Bruce Springsteen, diretor, ontem, não, antes de ontem, quarta-feira, o Billy Joel fez o seu centésimo show no Madison Square Garden. Ele é o artista que mais fez show no Madison Square Garden. Ele faz uma média de um por mês, ele faz uma temporada eterna lá, um show por mês, pagar as contas, né? A Ivete fez quanto show lá? Ela fez um lá do DVD, né? E a quarta foi o centésimo. E, pô, fiquei acompanhando no Instagram tanto do Billy Joel quanto do Madison Square Garden. Era um acontecimento em Nova York. E quem apareceu lá para dar uma canjinha? Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. E salva o showzinho dele lá na Broda e foi cantar com um parça. Aí eles cantaram o 10th Avenue Freeze Out e Born to Run. Eu vi trechos, trechos emocionante, muito legal. Cara, eu já assisti esse show do Billy Joel duas vezes e quando eu escuto esse show, quando eu vejo o show dele, vejo um DVD, eu falo, cara, como é que esse cara não é conhecido no Brasil? Acho que se ele fosse conhecido no Brasil, ele ia fazer mais sucesso que o Elton John, porque ele tem o mesmo estilo do Elton John, não estou falando do que seja melhor que a tia Elton, mas ele é mais pop, tem uma pegada assim... Ele é mais pop que o Elton? É mais pop, ele tem uma pegada que eu acho que poderia fazer mais sucesso do que o Elton John aqui no Brasil, mas enfim, seria legal se o Medina trouxesse ele para fechar uma noite Rock in Rio, porque quando o Medina fez isso com o Bruce Springsteen, o brasileiro, o brasileiro de um modo geral que não conhecia o Bruce, viu o maior show da história do Rock in Rio, então essa nota, Phil Collins, falar de outro querido nosso, ele anunciou uma caixa de, acho que são quatro discos, com músicas que não são dele, mas que ele participou, sabe? É porque o Phil Collins sempre foi um músico muito requisitado, ele tocou com Eric Clapton, com Paul McCartney, então ele selecionou todas essas músicas e colocou nessa caixa, muito legal, se chama Plays Well With Others, sai no dia 28 de setembro, 59 faixas, tem músicas com a sua banda psicodélica o Fleming Youth nos anos 60, isso antes do Genesis, tem o trabalho dele nos anos 70 com o Joe Kaye, com o Brian Inno, gravação dos anos 80 com a sua Big Band, quem não conhece Phil Collins' Big Band, coloca aí no YouTube, vê alguma coisa que é uma coisa genial, ele com uma Big Band de jazz, arrebentando a bateria com Quincy Jones, Tony Bennett, que costumavam participar desses shows, e também gravações que ele fez com Robert Plants, com Paul McCartney, com George Harrison, com Eddie Clapton, David Crosby, até com Tears for Fear, sabe, você conhece aquela música Woman In Chains? Woman In Chains! Não, nessa não, ele que toca a bateria nessa música, então, por exemplo, Woman In Chains tem nessa caixa, porque... e o ABBA, a banda sueca, nega lançamento de disco de inéditas, isso tá rolando porque eles estão, de fato, gravando duas músicas, mas não é um disco, as pessoas estão começando a especular que é um disco, e falam, não, são duas músicas só, que vão sair até o final do ano, em 2019, eles vão fazer uma turnê com holograma. Diretor, o holograma já é o fim da picada, né? Você assiste um show e o holograma... Óbvio, Tupac foi legal do Tupac. Não, mas é o fim da picada, melhor colocar o DVD em casa. Agora você, você pode até falar, não, mas o cara morreu, mas você fala, tá, mas imagina uma turnê de holograma quando tá todo mundo vivo? Faz sentido, diretor? Faz, eu adoraria assistir. Você iria ao show do holograma do Roger Waters? Se fosse mais barato, eu iria. A versão de R$10. O pior é que vai ser o mesmo preço, né? Liam Gallagher, diretor. Pula. Pula mesmo, pula mesmo, nem fala, nem fala essa. Não, é importante. Fala mais quem. Não, ele cancelou a turnê europeia dele, cancelou não, adiou pra gravar um novo disco. É o segundo disco solo dele, os shows aconteceram em novembro pela Europa, mas foram adiados pra não sei quando e de repente quando eles acontecerem já vai ser a turnê do segundo disco. Eu achei legal porque o Liam Gallagher, pô, tinha uma época que, do fundo do coração, eu achei que o Liam Gallagher ia morrer porque o cara abandonou aquela banda dele lá, depois do Oasis, ele ficava lá no Twitter o dia todo falando mal de todo mundo, dava a impressão que ele tava usando muita droga, bebendo muito, eu falei, cara, esse cara vai morrer. e ele lançou o primeiro disco solo dele, que é muito legal e agora eu fico feliz que ele esteja já prestes a gravar o segundo, né? Paul McCartney, os ingressos para a nova turnê do Paul McCartney no... Egyptian. Egyptian Station. Egyptian Station. Ele marcou, acho que, três shows em dezembro, Liverpool, Glasgow e Londres, lá no Reino Unido, e os ingressos acabaram em menos de um minuto. O que é isso? Tudo esgotado, o disco sai em setembro, parece que ele tá há três anos sem dar show no Reino Unido, né? Que é a casa dele. Ou seja, ele dá mais show no Brasil do que em Liverpool. Pô. E o que mais, diretor? O vídeo de November Rain do Guns N' Roses. Você já viu esse videoclipe? Eu fico arrepiado só de pensar nele. Não, mas você já viu? Não. Não, porque é um clipe épico. Na época foi um milhão de dólares, foi o clipe mais caro da história quando foi filmado, isso há 25 anos, né? Então, esse vídeo chegou a um bilhão de visualizações no YouTube, diretor. Jason Bieber tem várias. Não, mas é que tá. É um recorde porque é o vídeo antigo, ou seja, o que eles chamam de antigo? Com mais de 10 anos de existência. A chegar a essa marca. Porque tudo bem, o Jason Bieber pode lançar uma música hoje e chegar a um bilhão, mas um vídeo antigo, é por isso que eu tô dando esse destaque aqui, porque foi um recorde, é um vídeo de nove minutos de duração, épico, ou sei lá... É melhor que aquele do Ahá, que é desenho animado? Cara, é diferente, é diferente, mas eu... Esse vídeo do November Rain tem uma coisa histórica, porque ele foi o último vídeo meio que daquela era da MTV de vídeos milionários, quando a gravadora pagava um milhão de dólares por um videoclipe. Foi o último, depois do November Rain não teve mais essa coisa do videoclipe. Até com a Dizila chegar, com a Dizila, bilhões também. Ah, mas aí é outra era. Não, eu nem sei, de repente ele gasta milhões, mas era uma era que a indústria da música tinha muita grana, que o artista era tratado como rei, etc e tal. E o vídeo foi dirigido pelo Andy Moran, ele é um cara que tem história, ele dirigiu alguns dos videoclipes mais importantes, e eu me lembro como se fosse ontem esse videoclipe estreando na MTV. Já era uma época que eu achava que a MTV já tava até ficando velha. Mas você já viu no YouTube parte desse um bilhão você já deu algum view? Eu entrei ontem quando eu tava meio que, quando eu vi a notícia entrei só depois do record, eu já dei um número lá no YouTube. Botou no meu Instagram, aí galera, nos stories. E eu ia falar, Bia, vamos terminar com música brasileira, é porque eu vou falar da banda brasileira predilé do Biofá, me lembrei dele. O Biquini Cavadão tá preparando um disco novo com canções além do Herbert Viana. Aliás, você sabia que foi o Herbert que batizou a banda? Sabia, e acho muito legal essa história. Conta pra gente a história. Não, ideia, você viu. Não, tem a história como esse. Não me lembro como é que é, conta aí pra gente. Não sei, não sei. Acho que é essa. Esperava mais você. Foi ele que batizou a banda 35 Anos de Existência, eu acho que é uma banda subvalorizada, porque as pessoas falam muito, ah, as bandas dos anos 80 o Biquini Cavadão fica lá meio esquecido, mas o Biquini grava Coisas Legais, aquele disco De Civilização, que acho que é 91, 92, pra mim é um dos melhores discos brasileiros dos anos 90. E agora eles vão comemorar os 35 anos com um disco de canções do Herbert Viana. Não sei se tem músicas inéditas ou se são músicas antigas dos Paralamas, mas enfim, boa sorte. Toda hora aparece alguém acreditando o Herbert, acho que o Legião também, não foi o Herbert? Pô, mas o Herbert ele é um puta compositor mesmo. Mas não foi o Legião que ele deu a fitinha? Ah, foi, foi a, o Renato Russo fala até naquele Como É Que Se Diz Eu Te Amo e não se esqueçam disso, que os Paralamas são os padrinhos da Legião porque foi o Herbert que levou, eu não sei se foi o Herbert ou o Barone que levou a fitinha lá da Legião pra ir, mas... Não sei, acho que o Dé que contou, o Dé da onde? É, o Dé contou. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar a entrevista do Dé no final. Boa, a gente não vai colocar a entrevista do Dé e nem o labirinto? Nem o labirinto. Não, vamos colocar. Encerrou? Encerrou. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muita coisa, né, aconteceu essa semana, a Copa acabou, né, aí a gente volta a se concentrar 100% pra música. Vocês já estão vendo algumas datas importantes, acontecimentos, né, importantes aí nesse dia 20 de julho de outros anos, hoje é aniversário do grande Carlos Santana, 71 anos, mas eu queria destacar aqui também que hoje é aniversário do Chris Cornell, o nosso saudoso Chris Cornell, ele morreu no ano passado, né, dia 18 de maio e ainda faz muita falta e hoje ele faria 54 anos, ele faria 54 anos de idade e a gente recebe tanta mensagem no canal, né, e é impressionante como ele é muito lembrado até hoje, como as pessoas gostam muito, eu também gosto, então fica aqui essa memória, essa homenagem ao Chris Cornell pra terminar o vídeo e amanhã conversa de botequim com o Biofá, qual vai ser o tema, diretor? Vai adiantar ou não? Não, né? Melhor não. 50 anos de algo legal que aconteceu essa semana, muita gente já vai matar e sexta-feira que vem a gente volta com mais notícias. Tchau. Tchau.